Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço pudim de abacaxi depois do grande sucesso do vídeo da delícia de abacaxi. Eu percebi que muita gente gosta de abacaxi, gosta de sobremesas de abacaxi, então eu inventei esse pudim de abacaxi. Bom, nem sei se eu inventei? É, se eu nunca vi por aí, nunca comi, eu inventei. É bem facinho, vocês vão gostar, não gastam muitos ingredientes, você vai utilizar uma xícara de açúcar para fazer a calda, vai utilizar abacaxi picadinho, três xícaras de abacaxi picadinho e os ingredientes de pudim comum, que vocês devem conhecer. Aqui tem três ovos, não sei se dá para vocês verem, eu já abri para facilitar. Um leite condensado, pode ser caixinha ou o de latinha, eles têm a mesma quantidade da lata. Uma caixinha de creme de leite, da marca que você tiver. A mesma medida dessa caixinha, com leite integral, para você bater no lique. Então, primeiro eu vou preparar a calda, você vai colocar uma xícara de açúcar, deixar ele começar a derreter. E depois já coloca o abacaxi por cima e deixa ferver por dez minutinhos. E depois você coloca no lique todos esses outros ingredientes, que é os ovos, o leite condensado, o creme de leite e o leite. Eu não compro leite de caixinha, eu preparo com leite em pó mesmo, uma xícara, mas vocês utilizam o que vocês costumam utilizar mesmo. Eu vou poupar vocês do barulho e já volto para dar continuidade, tá? Não vou fazer igual o meu primeiro vídeo que eu deixei vocês naquela barulheira do liquidificador. Meus amores, eu fervi o abacaxi, né? Por uns dez, quinze minutos, juntou com açúcar, até dar uma queimadinha, que daí fica com gostinho de caramelo. E bati no lique aquela mistura dos ovos, leite condensado, creme de leite e leite. Só que eu fiz o dobro da receita, porque o pessoal aqui em casa gosta muito de sobremesa e aquela quantidade não daria nem para o cheiro. Mas você faz conforme a quantidade de pessoas que tem aí na sua casa ou que você vai servir, tá? Aí depois você coloca aquela mistura toda em cima do caramelo que você preparou com o abacaxi e coloca para assar em banho-maria. Olha, aqui está a misturinha, né? Conforme eu expliquei, e está em banho-maria. Aí você assa por aproximadamente uma hora e meia, duas horas, depende do seu forno. Vai observando, né? A hora que estiver mais firminho e desenforma, fica maravilhoso. Gente, muito obrigada por assistir, que Deus os abençoe, compartilhe com seus amigos, com quem gosta de abacaxi, para fazer uma sobremesa diferente. E se você não está inscrito ainda, do ladinho do meu nome aqui embaixo, do lado direito, tem um escrito em vermelhinho, inscreva-se. Inscreva-se para receber todos os meus vídeos, ok? Veja também o canal das minhas filhas, que é Gabi, Isa, Fabiano, vai estar o link aqui embaixo também. E veja as minhas outras redes sociais. Um beijo, pessoal. Que Deus os abençoe.